Atenção, o vídeo poderá ser removido em breve. Inscreva-se agora para não perder nada. Um inventor turco chamado Mohamed Yudiz apresentou um motor magnético onde ele alega obter energia apenas dos ímãs de Neldinho. A demonstração ocorreu na Universidade Técnica de Delft, na Holanda, em 2011. No entanto, há várias questões e lacunas em torno desse suposto invento. Vamos aos pontos de interesse. Dados técnicos ausentes. Faltam informações técnicas essenciais, como temperatura de operação, torque, potência e rotações por minuto. Sem esses dados, é difícil avaliar a viabilidade do motor. A ausência dessas informações levantam suspeitas sobre a validade do projeto. Legenda Adriana Zanotto Patente e viabilidade Ter uma patente não garante a funcionalidade de um dispositivo. Muitos inventores registram patentes para proteger suas ideias, mas a viabilidade real requer evidências sólidas de funcionamento. Órgãos regulatórios podem aprovar patentes com base na descrição, mas isso não implica que o dispositivo funcione conforme alegado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Slide sobre ímãs e campo magnético Embora o inventor tenha apresentado slides sobre a posição dos ímãs e o campo magnético, essas informações não são suficientes para entender completamente o funcionamento do motor. Os detalhes técnicos mencionados anteriormente são mais relevantes para avaliar a viabilidade. Forças magnéticas e anulação, sabemos que as forças magnéticas podem se anular dependendo da posição e arranjo geométrico dos ímãs. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto